Eu falei que eu pensava positivo, todos nós pensamos positivo porque sabemos que é necessário pensar positivo, mas o restante do processo, que essa parte que eu fui na história buscar, que ainda não estava desvendado, eu hoje com a espiritualidade e o conhecimento que eu tenho, eu costumo dizer que nós seres humanos, nós não estávamos autorizados a receber todas essas informações há cinco anos atrás. Olha só como isso é real, Jesus veio há dois mil anos, tentou nos ensinar, não tínhamos consciência para compreender e ele simplesmente mesmo com metáfora nos ensinar que temos poderes, que somos deuses, pedi e vou ser aberto, peça e receberás, ninguém entendeu. Aí vem quem? Joseph Murphy, vem o poder do subconsciente, Napoleon Hill, enfim, todos esses autores ao longo da história nos trazendo um pouco de consciência para aumentar o nosso mindset. Aí em 2016 vem a ronda, a ronda Bernie com o filme O Segredo, porque o filme Quem Somos Nós estava lá com 100 audiências, 100 pessoas assistindo, não funcionou, ninguém entendeu Quem Somos Nós, que já era a resposta para a vida. Aí a ronda vem e se torna o best-seller mais lido no mundo, depois do filme se tornar popularmente conhecido. Porém, a ronda também, o que ela faz? Ela não dá todo o segredo sobre a criação da realidade, sobre mudar as nossas vidas, mas a ronda abre uma porta com o filme e o livro Segredo, ela expande mais ainda a nossa consciência, porque qual seria o próximo passo da humanidade? Seria a física quântica, aonde você tem um conhecimento mais completo, que até então, se esses autores, todas essas pessoas que influenciaram a história, se tivessem ensinado física quântica e qual Jesus fez, ninguém teria entendido e a nossa consciência ainda seria pouco evoluída para compreender o mundo como entendemos hoje. Então, onde eu quero chegar? O que eu fazia? Pensava positivo, porém, o meu comportamento, as minhas ações, o meu sentimento era contrário. Então, eu vi vários comentários aqui, ah, eu queria levantar meu negócio, eu procrastino, porque nós estamos desalinhados. Então, eu acordo de manhã e eu estou lá. Eu sou rico, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou milionário. Esse é meu pensamento. O meu pensamento, ele é elétrico. Ele tem 5%, talvez 3, conforme a linha de estudo, para tornar a minha vida milionária. Quanto por cento tem o meu pensamento, eu sou milionário? 5%. 95% é como eu me sinto e me comporto. Então, pensa, eu acordei de manhã e falei, eu sou milionário. Cheguei na minha empresa, estou reclamando do governo, estou reclamando dos colegas, estou angustiado porque não tenho dinheiro para pagar as contas. Se você é milionário, você não pode estar preocupado com dinheiro para pagar as contas. Então, eu estou numa dualidade. Eu estou preocupado que não vai vender, que eu não vou ter cliente. Então, o meu sentimento, ele é contrário e ele precisa ser congruente. Mas eu tenho um terceiro detalhe. Como eu me comporto? Eu estou vestido como um fracassado, eu falo como um perdedor, eu ajo como alguém que procrastina. Só que quem é milionário, tem comportamento de milionário, tem atitude de milionário, se veste como milionário, age como milionário, pensa como milionário. Então, a soma dessas ações é o que faz com que eu permaneça no mesmo lugar. Então, o que eu vou pensar? Isso aí não funciona? Era o que eu pensava. Porque eu estava lá e minha vida piorava. Mas por que a minha vida piorava? Porque eu acordava de manhã e dizia, eu sou rica. Eu fazia o que os livros ensinavam, mas eu ligava meu computador e eu chorava. Eu colocava as mãos na cabeça e dizia, meu Deus, não vou conseguir pagar as contas, meu Deus, não vou conseguir comprar comida. E eram os empréstimos e eram as dívidas e era a conta e o telefone tocava, eu gelava e eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. E eu chorava o dia inteiro, eu tinha vontade de morrer o dia inteiro. Então, qual é o meu comportamento e o meu sentimento? De uma fracassada, de uma miserável, de uma pobre? Então, esse sentimento, com esse comportamento, essa ação, é 95% do resultado que eu vou ter. Então, 5% é o que eu quero, 95% é como eu estou me sentindo e agindo. Então, é esse sentimento de miséria e de fracasso que se torna realidade. Porque eu preciso com que, olha só o que eu vou, a grande sacada milionária. Se o meu pensamento, eu estou dizendo, eu sou rico, eu só vou me tornar rico quando o meu comportamento experienciar a riqueza. Porque a riqueza está na sinestesia, na ação, no comportamento. O que é um sentimento? É uma emoção em ação. Então, se a riqueza não passar pela experiência, que é pelo meu comportamento e como eu estou agindo, no sentir, eu não vou. Porque as minhas células, meus átomos, meu corpo não vai sentir o que é riqueza. O que ele está sentindo quimicamente? Dívidas, angústia, pobreza, angústia. Então, aquilo está se tornando uma profecia, uma realidade a todo instante. E aí Legenda por Sônia Ruberti